Música Tutor Abílio, o que está fazendo aqui ainda? Não começou a reunião? Tranquilo, Isabela. O professor ligou avisando que vai atrasar. Você percebeu que tem um erro no rótulo da atividade? Rótulo? Isso tem a ver com a nossa disciplina de tutor? Ai, vai me dizer que você não sabe o que é rótulo e sumário. Sumário? Ai, Abílio, deixa eu te explicar. Sumário, aquela parte que fica logo no início de cada unidade. Já o rótulo permite que você use imagens e textos no meio dos links, nos links das atividades de cada disciplina. Ah, sim, sim. Então, rótulos, no nosso caso, são as chamadas que o professor utiliza antes de iniciar cada atividade da quinzena. Isso mesmo, exatamente. Mas você não pode usar textos longos, que é para facilitar a compreensão e a usabilidade. Usabilidade. Isabela, hoje você está cheio de termos novos, hein? Estou, mas usabilidade a gente vai deixar para outro dia, porque o professor está chegando para a reunião.